Essa é a de Ciclo, há muito tempo trazendo o que é de melhor em matéria de construção e acalamento para a sua casa, tá? São quase 80 anos, mas o Carlos Henrique não está aqui desde então, ele está aqui há pouco tempo. Não, isso é mais novo. Só, 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 não, não vou falar quanto, não vou entregar. O que eu vou entregar para você são preços, ó, pequenininhos e você pode pagar em 5 vezes, sem juros ou em até 12 vezes com pequeno acréscimo. Aqui, piso ICF, R$ 3,50 um metro quadrado. Tem outras coisas, Carlos Henrique? Tem essa variedade aqui, nós temos esses modelos aqui, a R$ 3,50 um metro quadrado e 5 vezes iguais, sem juros. E é 20 por 30 extra, super qualidade. Vem para cá que tem mais coisa nessa loja que é muito grande, é muito bonita, é do meu amigo Enio. Uma gente finíssima aqui, viu? Aqui, conjunto da Insepa, tá? Tem o lavatório, a coluna e o assento. A bacia, a bacia. Desculpa, o assento não conta, o assento está 50. Exatamente, é o conjunto de louça da Insepa para o R$ 59,90. Também em 5 vezes iguais, sem juros. Olha que moleza. Aqui, misturador para lavatório, tá? Da Deca, marca que você conhece e confia. Vem essa peça, essa peça e essa pecinha. Preço, Carlos. R$ 69,80, misturador para lavatório da Deca, C40 Targa. Muito bem. Vou te mostrar agora, olha. Essa pia da Eternox, é uma pia de aço por R$ 69,90. Lembrando a você que é só esta parte de cima. Alô, tudo bem? Shop Tour, tá? O gabinete não conta. R$ 69,90 você pode pagar em 5 vezes fixas, sem juros. Ou até 12 vezes, com pequeno acréscimo. Certo, Carlos Henrique? Certo. 5 vezes iguais, sem juros, ou 12 vezes, com pequeno acréscimo. Muito bem. Essa é a de Ciclo. Promoção até sábado, de segunda a sexta, das 8h ou às 9h da noite. De sábado, das 8h30 às 7h da noite. Rua do Manifesto 1075, telefone 272-8222 ou na Avenida João Dias, 1717 Santo Amaro. Chama o pessoal. É vem pra de Ciclo que nós estamos aguardando. Vem.